O 5G completou dois anos de operação no Brasil em julho. Em 2029, a previsão é de que essa tecnologia chegue até a 80% da população. 60% da população já aderiu à tecnologia. E aqui em Curitiba, muitos aparelhos já estão equipados com ela. 5G. 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 O 5G está presente em quase 600 cidades do Brasil. A tecnologia atende cerca de 28 milhões de pessoas. A capital paranaense foi uma das primeiras a receber o sinal. E os usuários contam um pouco da experiência. Ele é mais rápido, mais veloz e dessa forma ele consegue atender todas as minhas necessidades. A velocidade, né? Tipo, estar sempre conectado fica mais rápido que o 5G, com certeza. É mais eficiente. O cronograma de implantação do 5G é gradativo. E segundo o Anatel, até 2029, 80% da população deve ter acesso à tecnologia. Este doutor em direito administrativo e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório faz um balanço sobre a cobertura desde o início da operação. A aplicação do 5G, ela sim é indiscutível para a sociedade brasileira, né? Para diversos setores, segmentos da sociedade. Setores como agricultura, educação, saúde, setor industrial, enfim, eles vão ter um impacto significativo com a implementação desse serviço de alta velocidade, né? Permitindo a inovação, a automação em setores como indústria. Ganho de velocidade, avanços em sistemas de monitoramento e acesso a mais serviços são alguns dos benefícios trazidos com a tecnologia. A economia também ganha, de acordo com o especialista. Estima-se, né, que sejam aplicados no país aproximadamente 590 milhões de reais na economia brasileira com a aplicação do serviço do 5G, possibilitando, né, crescimento do número de empregos, desenvolvimento da economia. Então, o impacto, né, do serviço do 5G como um serviço de telecomunicações de qualidade, de extrema velocidade, é indiscutível para a sociedade brasileira em variados segmentos da sociedade.